Saudações, invocadores! Aqui é o Ota do canal Ota of Runeterra e hoje eu vim trazer um vídeo diferente pra vocês. É um assunto que eu venho comentando ao longo dos vídeos e pediram pra eu fazer uma explicação sobre o termo, né? Como vocês podem ver no nome do título do vídeo, hoje eu vou falar um pouquinho sobre lore. O que é a lore, né? Há várias definições. Eu comecei deixando aqui nessa primeira página a tradução do Google. Seria, por exemplo, conhecimento, uma forma de aprendizado, saber. Existem diversas definições. Só que a minha tradução livre seria como se fosse história, mas não apenas uma história. Ela vai além disso. Quando nós jogamos card games, como Legends of Runeterra ou outros, os personagens não estão lá só por existir. Eles têm conexões entre eles, há um universo por trás. Eu trouxe aqui a página oficial do League of Legends e nós temos alguns campeões que... Aliás, eles têm todos os campeões aqui descrito a história de cada um deles. Mas o que eu queria mostrar, inclusive tem até uns que não chegaram ainda no lore. Só tem no Loozinho. Por exemplo, o Rei Destruído, o Viego. Mas vamos supor aqui o Trash. Não sei se vocês sabem, mas o Trash tem algumas tretas com o Lucian. O Trash capturou a Senna. O Lucian já salvou a Senna do Trash. O Lucian e a Senna estão numa empreitada pra impedir a ação do Viego. E vocês podem estar pensando assim, nossa, o que o Otto tá falando? O que é isso? Porque eles têm todas essas relações. A Senna é namorada do Lucian, um casal. Ainda não está definido se eles já são casados ou não. Ou se são apenas namorados, mas eles estão juntos. Isso é o que seria a lore. O Universo é uma coisa que sai somente da imagem, ou seja no jogo, ou seja nos vídeos, mas expande um universo por trás. Nesse caso, o universo que a gente tá no meio seria o universo de Runeterra. Runeterra possui vários momentos que, ao longo de sua história, desde a criação, que vai envolver os Celestiais, vai envolver Shurima, Ionia, Noxus, mas desde lá de trás nós temos momentos, como por exemplo as Guerras Rúnicas, onde está envolvendo o Aatrox, o Ryze, que são campeões que ainda não chegaram no lore, mas já tem no LoL. E o que torna a lore rica, a história do League of Legends, é porque ela envolve muitos personagens, alguns com umas histórias mais bem amarradas, mas outros que ainda estão sendo construídos. Não tem um começo, meio e fim. A história está sendo descida, né? Então, conforme vão lançando as expansões, conforme vão lançando os personagens, nós vamos cada vez mais sabendo o que de fato são as relações entre eles. Hoje nós temos em foco o Rei Destruído. Inclusive tem até itens no League of Legends, pra quem joga, que é a Espada do Rei Destruído. Antes a gente não tinha muita informação, a gente só sabia que tinha esse nome, mas agora a gente sabe que é esse personagem. E o que está acontecendo, as tramas que ele está propondo, tudo isso vai ser mais bem esclarecido no jogo The Reunited King, o Rei Destruído. Esse jogo vai ser lançado, e quando ele lançar nós vamos poder ter mais informações sobre ele e os outros personagens. Ok. Agora que nós já sabemos que lore, algo que expande a quarta barreira, é uma coisa que conversa com o jogador, que conta mais do que eles dizem, como que é a origem dessa ideia. Não acerto da onde veio a questão das histórias de personagens de jogos, quando começou. Mas, por exemplo, eu trouxe aqui, eu já jogava Magic antes, e eu trouxe alguns exemplos de coisas muito famosas que veio lá de trás. Não que isso seja a origem da questão lore, mas é um exemplo muito bom. Essa carta aqui, o Lurgoif, eu não quero que vocês se prendam a custo, origem, nada disso, ou nomes. O que eu queria mostrar é o seguinte, é uma carta antiga, e aqui tem um negócio chamado Flavor Text. Flavor é da palavra em inglês sabor. É algo que está escrito, que traz um gostinho a mais para o jogador, para aqueles que se interessam em contar isso. Vejam a frase. Ah, Hans, corra! It's a Tarmor Goif. Quem disse isso é Safi Erickson. Últimas palavras. Ou seja, ela gritou assim, cuidado Hans, quem tem esse Hans, a gente não sabe ainda. É um Tarmor Goif. Como, é um Lurgoif, desculpa, Tarmor Goif é uma outra carta. É um Lurgoif. A gente sabe que por essa carta chamar Lurgoif, deixa eu abaixar um pouquinho aqui o som, que aí eu estou perdendo um pouquinho o foco. Melhor, desculpa, o som está alto. Eu pus esse som de fundo para, como é um vídeo explicativo, pelo menos para dar um somzinho de fundo, eu achei que ia ficar legal. Mas a gente vai vendo ao longo dos vídeos, se vocês acharem melhor tirar, a gente pode tirar. Voltando aqui, nós temos que tem alguém gritando para o Hans. A gente não sabe quem é o Hans, mas a gente sabe que ela está gritando corra. Ou seja, fuja, né? É o Lurgoif. Esse Lurgoif é um monstro. Assim, a imagem que nós vemos é algo muito agressivo. Só que quem falou isso foi a Safi. É a filha de Erick, né? E a gente sabe que foram as últimas palavras dela. Então, muito provavelmente, ela não conseguiu fugir. Ela só queria que o irmão dela tivesse tempo de fugir. Bom, mais para frente, eles lançaram a carta da Safi. Aqui nós vemos quem é a Safi, de fato. E nós vemos que ela está tentando correr. Então, muito provavelmente, nessa imagem, ela está vendo algo, e esse algo, provavelmente, é o Lurgoif, e ela está tentando fugir. Aqui nós temos o texto dela, no biscar dos olhos, vindos das profundezas, uma luz atrás dela procurava seguir, e ela ouve Safi, espere por Mir, espere por mim. Então, a gente vê que a Safi está tentando correr. Provavelmente foi depois que ela gritou para Hans corra, só que a gente não sabe quem é o Hans ainda. E ele está pedindo para esperar por ela. Ano passado, eles lançaram a nova carta, Hans Erickson, pelo sobrenome. Nós vemos que, muito provavelmente, era irmão da Safi. Ele estava distraído. Veja ao fundo da carta que nós temos a imagem da Safi apontando para algo. E aqui tem até um título engraçado, o flavor text da carta, nada podia arruinar um dia tão belo, Safi. Isso é o Hans falando. Vejam que ele está tranquilo. Então, vamos montar todo o cenário que nós temos, analisando cada carta, lembrando que elas foram lançadas em tempos diferentes, e a cada momento que elas foram lançadas, a gente não tinha uma visão geral. Bom, primeiro nós temos o Hans, feliz, cheirando uma flor aqui, todo tranquilo. A Safi viu algo, e ela grita, corra Hans! Ela está correndo, mas, como a gente vê, infelizmente, na última carta, o Lurgoif, que ela avisou para o Hans correr, provavelmente ela não escapou, porque foi as últimas palavras dela. Então, vocês veem que a questão da lore pode ser num contexto trágico, engraçado, mas o principal é que ela amarra a história dos personagens, e traz uma coisa a mais para os jogadores que jogam com as cartas ou que jogam o jogo. Passando um pouquinho mais para frente, aqui, eu não estou sendo patrocinado pelo Netflix, até gostaria de ser, mas nós temos a série The Witcher. Não sei se vocês já assistiram, é uma série muito boa, eu recomendo, mas ela não começou como série, ela não começou como o jogo The Witcher, na verdade, isso daqui, essa série, ela começou com os livros. Há vários e vários livros, vejam que é de 93, um deles. Então, vejam que, por ter os livros, nós tivemos o jogo, que eu podia ter deixado aqui uma aba, mas eu acho que vocês devem conhecer, e recentemente nós temos a série. Muitas das coisas que acontecem na série, não ficam, eles explicam, mas assim, existe muito mais história por trás do que é mostrado na série. Então, essas coisas que são mostradas para a série, tipo o background dos personagens, o porquê de algumas atitudes deles, podem ser encontradas no jogo, mas mais do que isso, podem ser mais bem explicadas se você ler os livros. Então, há um universo por trás do que nós estamos vendo ou jogando, muito maior do que simplesmente o que a gente vê no jogo. todo esse apanhado que eu estou passando é mais um exemplo de lore, de história, de relações que os personagens têm amarrando todos eles. e eu não vou... deixa eu pausar aqui, eu deixei por último uma abertura do League of Legends que eu gostaria de estar assistindo com vocês e comentando ela. Eu não vou entrar em detalhes nem ao propósito do canal, falar exatamente a lore de cada um dos personagens que aparecem, mesmo porque alguns deles nem estão ainda no Legends of Runeterra, mas eu quero mostrar como é rico o universo e eu vou deixar depois na descrição do vídeo um canal que eu considero muito bom que ele sim foca mais na lore dos personagens que chama Universo Lúdico. É do Alesios, ele é um youtuber excelente, depois ele pode contar melhor cada uma dessas histórias e desculpe se alguma das coisas que eu comentar no vídeo não ficar tão bem explicada como eles, mas esses detalhes vocês podem ver depois. Vamos lá, deixa eu ver como vai estar o áudio. Está um pouquinho baixo, eu vou aumentar. Achei aqui está em uma altura legal. Esse daqui é o Jim, ele tem uma questão muito sobre beleza, sobre arte, mas ele também é um assassino, mas eu não vou focar nele porque ele não está no jogo ainda. Vamos focar nos personagens que estão no Legends of Runeterra. Aqui é o Mariana Noxiana, nós temos a carta arena Noxiana já no jogo e eles estão brigando. Há esse personagem também, mas aqui que está, aqui nós temos o Draven. Antes ele era um guerreiro, ele é irmão do Darius, mas hoje ele está na posição de carrasco noxiano, ele julga nas arenas. Quem vive quem morre. Fazendo uma referência o machado dele girando. Aqui é outro personagem que não tem ainda, Xamerellia, mas o que eu quero que vocês se atentem, deixa eu baixar um pouquinho, é que é Ionia. Ionia é uma nação que está sendo atacada por Noxus. Isso, tem algumas interações nas cartas que explicam sobre essa interação de ataque de guerra. E ela é uma líder guerreira, que agora sim é um comentário bacana, dando spoiler sobre a guerra, Ionia se defendeu de Noxus, graças às investidas da Irelia e outros membros de Ionia. E nessa guerra ela consegue derrotar o General Swain, Jericho Swain, e ela decepa o braço dele. Se vocês observarem a carta dele, vocês vão ver que o braço dele está um pouco diferente. Aliás, é que ela decepou o braço anterior, o braço físico. Aqui, é bacana que essa Camille, ela não apareceu ainda no jogo, mas no LoL que ela já tem, a cor dos olhos dela representa a passiva que é mostrada do jogo. Quando ela é atacada por magia, ela ganha um shield azul e por ataque físico ela fica amarela. Ela é da família Ferros, isso é muito importante da história porque tem muita influência em Piltover e a tecnologia Hextech. e aqui ela está correndo atrás do Jin que é procurado. Beleza, aqui a gente tem a Riven. Inclusive, vou até voltar um pouquinho só para mostrar essa imagem, ficou muito legal. Vocês já viram a carta da Riven e ela tem uma espada quebrada. Ok, mas por que a espada que ela utiliza está quebrada? Por que ela está presa aqui na Arena Noxiana? Eu não vou entrar em muitos detalhes, mas ela está exilada de Nox. Ela é Noxiana, ela, por causa de algumas coisas que aconteceram, ela se exila, ela tem interação com o Yasso, ela própria, a espada dela tem a ver com o universo antes do momento atual que está passando o Legends of Runeterra. É uma espada única, ela veio das guerras únicas, ela foi forjada anteriormente, tem relação com o Rise, olha quanta coisa. Deixa eu chegar aos outros personagens que eu vou comentando um pouquinho. O Draven lutou de fato contra o Riven, esse é um ponto que eu acho legal. Por mais que quiser que seja um vídeo, o que acontece nele a gente chama de canônico. Canônico é uma coisa que de fato aconteceu na história do jogo. Eu podia ter deixado aberto aqui, mas um exemplo para ilustrar o que eu estou falando é o Star Wars. Alguns filmes, a maioria deles são canônicos, ou seja, no universo de Star Wars aquilo realmente aconteceu. aconteceu, mas há filmes não canônicos na história de Star Wars, Rogue One, por exemplo, que ele é assim, o que seria não canônico? Há uma história que pode complementar a história canônica, mas não houve uma afirmação se isso de fato aconteceu naquele universo. Aqui tem vários comentários legais que eu podia fazer, mas não vamos focar nisso não. Mas é isso que eu quero dizer. como esse vídeo é canônico, então isso que está acontecendo a gente pode considerar como verdade, não é uma suposição. Beleza? Vejam que aqui... Ah, quando ela pegar a espada eu mostro. Esse daqui que apareceu é o Sion. Ele foi refeito por base de magia, entre outras coisas. por noxos para utilizar na investida contra iônia. O Sion, Sion, se alguém preferir, ele também tem muita história por trás, ele não está aqui à toa. A forma como ele é construído, essa usina, essa fornalha, na verdade, que alimenta ele, não é à toa. O maxilar dele ser dessa forma também tem o motivo do porquê. Então, beleza. o ponto que eu quero... Ah, essas minas terrestres não tem no jogo do Legends of Uniterra porque é do Jin, mas no jogo do LoL elas aparecem. E foi muito bacana que ela dá dano físico. Quando os soldados pisam, a Camille ativaria a passiva dela, que seria defesa AD contra dano físico. mas é só um a mais que a gente vê no vídeo que é para os fãs. Deixa eu só parar aqui nessa cena que é clássica. Vejam atrás que a espada da Riven está quebrada. E ela cita isso nas frases dela durante o jogo que uma espada quebrada ainda pode ser forjada. Ela está procurando redenção. E assim como ela, talvez uma representação da espada sendo construída de volta é das crenças dela, não só em Noxus, mas nas habilidades e nela mesmo. Aqui temos o Dorvin descendo para o fight. Ah, inclusive um comentário legal que eu que eu queria que eu percebi agora mesmo. Vamos travar aqui nessa imagem que não é muito bonita, mas vejam que essa parte do rosto dele faz parte da carta reta da morte. Foi tirada dessa imagem. Então, isso faz parte da lore. Você amarrar momentos da história de diferentes formas. Eles pegaram uma cena e transformaram em parte de uma carta. Não é nem a carta inteira. as armas do Jim são Hextech, também tem a ver com o Piltover e os pesquisadores. Ó, a Kali não temos ainda no jogo, mas a Karma nós já temos. A Karma, ela, assim como Ionia, tinha o princípio do equilíbrio. eles ainda têm, mas assim, o equilíbrio de não interferir nas ordens naturais das coisas, como que é o caso do Shen, que ele, o olho do crepúsculo é a alcunha dele. Eu não vou entrar em detalhes do que seria isso, mas, ó, vejam que nós temos a árvore que aparece no monumento de Onia, no fundo. Nós temos a Karma, que hoje, por toda a história que ela passou, ela já não, ela acredita no equilíbrio, mas no equilíbrio diferente. Ela acredita que a força, não a força desmedida, mas a força controlada, ela serve para proteger seus ideais e serve para proteger aquilo que você acredita, por exemplo, pode ser paz ou pode ser ordem. Então, por isso que ela veio para participar da guerra. Ela possui um espírito ancestral que reencarna ao longo das gerações e, nessa vez, está com ela. Antes, os antecessores dela não acreditavam que você deveria ir para a guerra para mudar o rumo dela. Mas ela viu que isso é importante e o porquê disso vocês podem acompanhar na lore dela que nem eu falei no canal do Universo Lúdico. Eu acabo empolgando falando sobre a lore porque eu gosto muito de história, histórias em gerais. Por isso que é um dos motivos de eu jogar Legends of Runeterra. Inclusive, depois eu vou querer fazer um vídeo motivos do porquê é legal jogar Legends of Runeterra. Mas eu vou fugir das convenções, né? Por exemplo, a questão de ser muito acessível para os jogadores. Eu vou comentar, mas não vai ser meu foco. Vamos continuar. Aqui nós temos o Yasu. Vejam que ele meio que controla o corte do vento, o elemento vento. Nós vemos isso no jogo, nas animações dele. Nós vemos isso aqui. Ele é irmão do Ione, que é uma carta que não chegou ainda, mas já tem no LOL. Ah, aliás, tem a carta do Ione, só que está em uma versão num momento diferente do tempo dele. Isso eu quero mostrar em uma carta da Lux, que eu acho legal. Aqui tem o Kenney, que também é um personagem que faz parte do grupo dos King Cole, que é a Ordem da Akali. Deixa eu só passar aqui para não demorar muito. ver se tem mais alguma coisa para comentar sobre o vídeo. Essa parte aqui atrás da Karma, os símbolos, compõe um espírito ancestral que meio que dá o poder para ela. E nós temos a carta dele também, aquela que dá mais 3, mais 3, mais 0, ou mais 0, mais 3 para um aliado, para um campeão, que é 3 mana burst. inclusive nas cartas já tem spoiler dos outros campeões que estão por vir. Numa que saiu em Shurima, está o Zillian, que é um que controla o tempo atrás no fundo da carta. É um spoiler. Beleza. Agora, antes, eu queria mostrar algumas cartas. Deixa eu fazer primeiro a Lux. a Lux. Mesmo o Legends of Uniterra, ele está acrescentando informação demais para a história do LoL em si. Vejam que depende não só do que eles escrevem, do que é mostrado, mas da nossa interpretação. Aqui nós vemos uma Lux que parece estar mais jovem, mais jovem até do que ela parece no League of Legends. Meio que ela está descobrindo o poder de luz dela. veja que ela está surpresa. Aqui, na carta de barreira, e assim como no League of Legends, ela usa um cajado meio que para ajudar ela a conjurar as magias. É um suporte para ela. Mas aqui, nessa carta, quando ela evolui, percebam que uma, a aparência dela está mais velha, como se ela estivesse mais experiente. Vejam que ela está utilizando o poder dela, que é o raio de luz, sem estar tendo como apoio o cajado. Então, numa única carta, nós temos três momentos, provavelmente, essa é uma interpretação minha, da Lux, em momentos diferentes da vida dela, sendo que, quando ela está evoluída, seria um momento mais maduro dela, mais adulto, onde as habilidades dela evoluíram e ela já não precisa mais do cajado. Isso faz sentido com a com a ordem das cartas. Ela praticou magia bastante para chegar nesse nível de conhecimento. aqui é a sua. O que que, só para completar a história, o vídeo também do que que é lore, é o seguinte, quando você vê aqui o Yasuo, nós temos a ideia de que é só um samurai. Só que, vejam que ele tem relações com várias cartas. Mesmo a arte dele. Opa! Ione, Tony, não. Iô. Será que vai... Ou é Ione? Ah, não. É Ione mesmo. Então, nós temos o Yasuo, que é irmão do Ione, eles têm muita relação, eles cresceram juntos, as técnicas que eles aprenderam têm a ver com a história de Iônia. E, aqui vai a curiosidade, que é o ponto que eu queria chegar. Oh! Não é escrito de outra forma. É... Com Y? Deixa eu ver. Deixa eu pôr o Shurima, que vai ficar mais fácil. Às vezes foge o... Ué, cadê a Thalia? Aqui, inclusive, a carta de fundo, a gente pode ver que é ela. Será que... não? Deixa eu fazer o seguinte. Shurima. Deixa eu ver aqui com campeões, custo 4. É porque... Será que ela está em outra região? Não, não é possível. Ué. Vamos ver todas as cartas. Só para eu entender o que aconteceu. Custo 4. 5, 6, Ah, não. Ela é custo 5. Será que eu não desbloqueei ela? Eu acho que foi isso. Desculpa, gente. Deixa eu voltar aqui. Eu escrevi certo, só que mostrar não obtidas. Deixa eu ver aqui. Ah, Duh. Está como Shurima. Deixa eu achar aqui. Só um momentinho. Custo 5. Ué. Vamos apelar, então. Só para eu descobrir. Ali é. Ah, ó, gente. Desculpa. A Tesselan. É claro que não vai achar eu escrevendo errado. Aí já não ajuda. Beleza. Aqui, deixa eu fazer uma só para ficar colorido. Então, nós tínhamos o Yasuo, que é irmão do Ione. Ele tem toda uma história com a Riven. ele tem o estilo dele do vento que tem a ver com a história de Ione também. Só que, se vocês não sabem, ele também foi mestre e guia da Thalia. No LoL, quando eles se encontram, tem diversas interações especiais que é só para mostrar isso. Só que, a ideia que os criadores e desenvolvedores têm é meio que para incentivar, augustar a vontade dos jogadores de correr atrás do porquê deles terem essa interação. Isso é, para os jogadores que gostam da Lore. Então, gente, apesar de ter tido um contratempo agora na questão da Thalia, eu vou terminar o vídeo agora. Eu espero poder ter explicado um pouquinho, até que o vídeo ficou um pouco mais longo, sobre o que é Lore, o porquê de eu gostar tanto. E eu vou deixar na descrição do vídeo os canais que eu citei, os links, porque se vocês se interessarem, vocês podem, através desses links, conhecer muito mais sobre a Lore do jogo. E é algo que eu acho muito bacana, porque é um a mais que o jogador tem, ainda mais para quem gosta disso, para se envolver com os personagens, com os campeões. E, além de tudo, como qualquer boa leitura, é sempre enriquecedor para o desenvolvimento da pessoa. Então, deixem um like se vocês gostaram do vídeo, comentem. Eu pretendo trazer mais vídeos nessa linha de falar um pouquinho sobre diversos assuntos relacionados a card games, em especial o Legends of Runeterra. Se vocês tiverem sugestões, por favor, também deixem nos comentários. E até a próxima, gente. Falou! Tchau! Tchau!